Olá, Floripa! Olá, Brasil! Olá, mundo! Eu estou, Eustaque André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma pessoa que a gente queria trazer muito tempo e não havia condição, mas tudo tem sua hora, né? E hoje nós temos essa oportunidade de receber o professor Alberto Brum, autor de inúmeros livros, teosofista ou teósofo, e já vai me esclarecer essas duas diferenças aí, teosofista e teósofo. Ele é professor de filosofia e tem muito a contribuir conosco. Deixa eu trazê-la aqui. Bom dia, Alberto, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Eustaque. Bom dia a todos. Prazer em que você está aqui. Bom dia a todos nós. Isso. Essa formulação que eu fiz na abertura, teosofista e teósofo, tem alguma diferença ou não? Tem. O ista é meio pejorativo, é o seguidor de alguma coisa. Ah, ok. Teósofo vem da palavra teosofia, que é aquele que busca a sabedoria, busca a verdade. Uma palavra antiga, lá do século II, século III, uma palavra grega, século II, século III. E aí serve, então, para qualquer pessoa. Por exemplo, eu que já fui um atuante na sua teosófica, mas não sou mais, eu posso tentar ser um teóso, sem ser mais teosofista. Entendi. Mas o teósofo está dentro de uma instituição, mas o teóso é aquele que busca a sabedoria. Ótimo. Bom, eu assisti, eu vi um curso seu que me chamou muita atenção, né? Falei, um dia eu quero falar com o Alberto, o professor Alberto, sobre esse curso. Nós vamos tentar falar hoje, porque eu gostei tanto do tema, eu senti, e eu, quando eu sinto, é porque tem coisa boa dentro, entendeu? Então, eu sei que você tem autor de inúmeras obras, tem títulos de um monte de palestras, você tem uma sabedoria incrível, mas me chamou atenção isso, porque eu acho bacana a preparação dos aspirantes na via dos mistérios. O que acontece hoje? Por que eu me encantei com esse tema desde aquela ocasião? Porque hoje nós estamos mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. A gente não sabe, eu tenho amigos que estavam definidos nas suas crenças, nas suas ideologias, nos seus estudos e tal, mas hoje eles se sentem perdidos, não sabem mais no que caminho seguir, não sabem no que acreditar, que via dos mistérios seguir em frente. Então, quando eu vi esse título, eu falei, puxa, principalmente na aspiração disso, acho que o Alberto pode ajudar bastante. Me fala alguma coisa sobre isso, Alberto. Pois é, é um tema complexo e vasto, vamos tentar juntar um pouco, porque eu, alguns anos atrás, andei trabalhando com esse tema e outros semelhantes nos cursos aí pelo Brasil. Na realidade, é um apanhado que eu fiz, eu não sou e nem pretendo ser revelador de nada novo, eu reúno, eu sou um pesquisador, estudo bastante, tento praticar, faço minhas meditações, minha busca profunda internamente há muitos anos, tenho 66 anos e essa jornada comecei aos 18, 19, com total intensidade, porque assim como um engenheiro tem que se capacitar para construir um edifício, a vida esotérica é séria, ela é muito séria, não é brincadeira de coisa mais simples. Então, era preciso um mergulho. Então, é isso que eu tentei fazer e esse estudo eu fiz um apanhado. A tradição dos mistérios, a gente ouve ou lê sobre isso e a gente imagina que é coisa que já acabou, que é coisa do passado. Quando você fala a tradição dos gregos, dos egípcios, dos babilônicos, dos persas, os mistérios antigos, geralmente a gente lê a tradição antiga dos mistérios. Na verdade, é uma tradição muito antiga, a origem dessas escolas. Mas, se a gente olha com atenção, sempre que é um grande pensador, um grupo, geralmente esses heréticos no mundo cristão, no mundo oriental também, a gente vai ver, há uma escola externa, mas muitas vezes também há uma escola interior, uma escola reservada, uma escola mais discreta, menor, com menos gente, mais séria. E essas escolas menores, elas são reservadas e muitas vezes até secretas, mas elas são preparatórias, são mistérios menores, preparando para estágios mais avançados da jornada da alma. Então, como a alma humana deve ter, poderia ter, uma jornada espiritual, que isso não ficou no passado. Ficou no passado, na Idade Média, na Idade Moderna, no presente e no futuro. Bom, então, as escolas de mistério são escolas avançadas, e se a gente olha com atenção, Pitágoras, Platão, os gnósticos, os hedantinos na Índia, em qualquer região, os cabalistas, de algum modo a gente começa a investigar e estudar a vida dele, a gente vê que eles participaram de uma escola mais interior, mais avançada. Então, isso foi chamado de a tradição dos mistérios, as escolas de mistérios, mas, como eu estava dizendo, isso não é coisa da arqueologia ou coisa do passado. Elas se mantiveram. Claro que a gente fica sabendo delas depois. Na época, seja no Egito, seja onde for, só quem estava lá, só quem visitava o local, ficava sabendo o que de fato existia. Posteriormente, a história fica sabendo. Então, pode existir, deve existir, em qualquer momento, em qualquer século, essas escolas preparatórias para... As escolas de mistério são escolas preparatórias, medianas e avançadas, para a jornada da alma em direção aos níveis, ao cume da montanha, vamos chamar assim. Sim. Então, como é chamado uma tradição, significa que tem passado, que teve um período mais recente e chega no presente. É uma sequência. Sempre houve e sempre haverá grandes instrutores, sábios do planeta, que são ligados a esse colégio maior, eu chamo assim de colégio invisível, para não dar esses nomes que hoje em dia estão na moda. Então, um colégio maior, um colégio do mundo espiritual, mas esse colégio maior precisa ter núcleos físicos no planeta Terra. Então, precisa ter escolas preparatórias, com retidão, com seriedade, com idoneidade, com ensinamento verdadeiro, correto, porque nós vivemos hoje um dia, um dia, uma época, um momento muito complicado. Muita falsificação, muita mentira, muito fake news, muito pseudo-gurus, muitas supostas sociedades iniciais, que quem conhece um pouco dá uma olhada, a gente só passa os olhos e vê que é mentira, é falsificação, é busca de dinheiro, é busca de qualquer outra coisa. Então, aí está um grave problema, porque no passado a pessoa tinha que viajar até o Egito, tinha que ir até Lucas, tinha que ser admitido, passava por uma fase preparatória, e aí, aos poucos, ela ia tendo um acesso maior. Mas, hoje em dia, tem muita gente oferecendo aquilo que nem sabe o que é, nem conhece direito, ou sociedades comuns que se dizem esotéricas, e aquela pessoa, aquela alma mais buscadora de verdade, está buscando com o seu coração, com o seu índio, às vezes, como você falou há pouco, fica perdida sem saber para onde vou, o que é verdadeiro, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que é idôneo, o que não é. Então, esse é um grande problema. Mas, no passado e no presente, as reais escolas de mistérios são reservadas. A primeira dica, não tem escola esotérica avançada na internet. Boa. Aí é um ponto de partida. Elas são reservadas. É ouvido, é para o convite, é um contato interior, é pela meditação. As escolas que estão no mundo podem ter algumas relativamente idôneas. Essas preparam os indivíduos para chegar na mais idônea. Mas a mais idônea, ela não está exposta no mundo. Porque senão ela seria destruída. Ela seria, hoje, com o turismo, para tudo que é lado, com o drone, com isso, com aquilo, ela seria destruída em dias. Alberto, antes de você dar sequência, existe o caminho ou não? O caminho, no singular? Existe o caminho e existem caminhos para chegar no caminho. Mas o caminho, a jornada, vamos chamar assim, que no passado se chamava a jornada iniciática, a jornada dos grandes sábios, ou na tradição budista da Índia, a senda dos bodhisattvas, é um caminho. O que varia é o acesso, os caminhos preparatórios. As várias tradições, as várias escolas verdadeiramente esotéricas, o lado esotérico das religiões, se é que ainda existe alguma coisa esotérica nas religiões, grupos mais idôneos, eles não são o caminho. O caminho, a verdade e a vida é o próprio caminho. E o próprio caminho tem que ser descoberto na alma. As escolas exteriores não conduzem a nossa alma, elas dão dicas para a autodescoberta e o mergulho na caverna interior. É na caverna interior que o indivíduo tem que encontrar o começo do caminho. O caminho está em vós. Vós sois o caminho, já disseram por aí. Mas não no sentido individualista, não no sentido, assim, o sujeito se achando que é o caminho. Mas o caminho, porque ele é interior. Então, é numa outra dimensão, num outro nível, num outro nível de consciência. Então, eu concordaria que há um caminho. E esse caminho real é o que a tradição dos mistérios com M maiúsculo preserva. Então, é preciso que exista um grupo de guardiões, de seres bem avançados, que são os protetores, conservadores, mantenedores, desta instituição, destas orientações. E a gente, quando estuda bastante, a gente vai encontrando que, cada vez mais, a gente percebe as semelhanças. Seja no tempo dos essênios, seja nos cabalistas antigos, seja nos alquimistas, nos antigos Rosa Cruzes, seja nos budistas tibetanos, seja onde for. Quando a gente vai em direção ao conteúdo mais interior, mais profundo, a gente começa a ver a identidade, o conteúdo é igual. Os critérios são os mesmos. A disciplina de vida, a ética, as instituições, a filosofia que está por trás, ela necessariamente tem que ser muito semelhante ou até a mesma. Porque ela é apenas um reflexo daquela sabedoria primordial, muito antiga, que veio para o planeta em algum momento muito, muito distante. Alberto, tem alguém... Você acabou de dizer de mestres uma série de coisas. Eu postei hoje, na minha rede social, que o planeta está se sentindo abandonado. A opinião é minha, não é? A gente está muito distinta, sem crença, o que a gente tem visto aí, os valores, os conceitos, tudo, foram por água abaixo. Mudou tudo. Isso dá a impressão de que nós estamos desamparados. Então, primeira pergunta, nós estamos desamparados ou não? Segundo, tem alguém que nos orienta em outro nível, seja lá onde for, que a gente possa se conectar com isso, com essa energia, com essa força? Sei lá como definir. Sim, são duas questões interessantes. A primeira, se a gente olha... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que a garganta não está boa. A gente examina a história da humanidade em vários momentos, não é o primeiro nem o único a dificuldade que hoje nós vivemos. Peste negra, outras doenças do passado, guerras, invasões, isso sempre houve. Só que hoje a população da Terra é maior, a grande questão é essa. Então, a população da Terra é maior, a mídia está aí, as notícias chegam rápido. Antes, a gente nem ficava sabendo. Então, quando a Mongólia invadiu o Tibete, a Mongólia antiga, veio até... Chegou na Hungria. Invadiu tudo. Veio até a Hungria. Isso, na época, quem morava em outro lugar não ficou nem sabendo. Então, hoje, a gente sofre com os problemas pessoais, os problemas do nosso país, nem vou comentar a política brasileira, que é um outro capítulo, a circunstância social, a carestia, isso é um problema sério. Mas, além disso, a gente recebe muita coisa que vem do planeta inteiro. Ok, isso está acontecendo. Mas já houve outros momentos mais graves ou semelhantes, pelo menos. Ok. Hoje, a gente é mais consciente. Quem é um pouco consciente? Tem muitas pessoas que acabam não sendo. Mas quem é um pouco mais consciente percebe as circunstâncias, observa a dificuldade da nossa época e aí vem a pergunta. Mas se estamos abandonados, os instrutores, os guardiões nos deixaram? Não, eles não nos deixaram, como eu entendo. Mas o problema é que, seja no passado ou seja no presente, eles não interferem, porque eles não podem interferir na humanidade. Eles trabalham em conjunto. É uma cruz branca internacional comparado com a cruz vermelha. Então, tem a cruz vermelha e tem uma cruz branca internacional. Mas os colaboradores, os que auxiliam nesse trabalho, eles são candidatos espontâneos. E aí que vem a questão dos aspirantes. A gente tem que aspirar se aproximar dos sábios. A gente tem que aspirar ajudar o planeta, construir um planeta melhor. É uma aspiração que vem da alma. Mas não é um mero desejo. Tem que haver uma qualificação. Aí que está o grande problema. Se não há uma qualificação em nós, os instrutores verdadeiros. Porque os pseudos e os falsos e os perturbadores do mundo invisível se aproximam de imediato. Aqueles que querem nos conduzir para o abismo, eles são rápidos, se aproximam de imediato. Mas a fraternidade branca, os seres de luz, eles não interferem na vida das pessoas. Não podem. Eles não interferem no karma das pessoas. As pessoas têm que se candidatar. Têm que querer colaborar. É um trabalho espontâneo. Alta dedicação. Muito desejo. Muito esforço. Desejo no reto sentido. Então, aí que está a dificuldade. Eu separei aqui, e agora está na hora de ilustrar, uma pequena passagem. Tablavats, na sua doutrina secreta, onde ela fala a circunstância que o mundo vivia, mas num mundo muito, muito antigo. Lá num passado bem remoto, quando foi necessário criar as escolas de mistério. Ela diz que lá nos princípios da humanidade não existiam esses colégios fechados, reservados, essas escolas de mistério. Mas, num dado momento, foi necessário. Aí ela mais... Eu estou simplificando, mas eu tomei nota a passagem inteira. Na edição portuguesa, está no volume 5. Na verdade, era um longo artigo que ela escreveu, depois acrescentaram no livro. Então, ela diz assim, que lá na antiguidade, quando foi criado, havia muita superstição, muita falta de cultura, muitos exageros, e o egoísmo brotou no mundo das paixões. Ignorância, exageros, superstição, muito egoísmo, muito fanatismo, e esse egoísmo brotou no mundo das paixões e desejos. e os homens abusaram com demasiada frequência do poder do conhecimento. Até que, por fim, foi necessário, sim, por a necessidade de limitar o número daqueles que sabiam mais. Assim, nasceu a iniciação e as escolas de mistério. Pô, que legal! Muito, muito, muito esclarecedor. Então, a gente, olhando a descrição que ela dá, e supostamente, isso aí foi lá na ilha, lá na velha, não na ilha, mas na Atlântida, antes de ser ilha, no passado, muito remoto da humanidade, aonde o conhecimento era mais acessível. Então, hoje em dia, eu nunca embarquei, eu tenho 66 anos, então, eu convivo com esse mundo já faz alguns anos. Então, quando chegou o final do século XX, começou a ser falada demais, em área de aquário, em novo tempo, o novo mundo, o vel dourado chegou, as maravilhas. Nós estamos no Caliúga, nós estamos longe de um período maravilhoso. Só mudou o nome, peixes, ou qualquer outro nome, para aquários e fica por isso mesmo. Então, eu nunca entrei nessa questão. E o que aconteceu? Antigamente, você que tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, um ano ou dois, não sei exatamente a sua idade, mas pelo que eu estou vendo aqui, são os parecidos de idade. quando a gente tinha 20, 30 anos, esses livros mais esotéricos, vamos chamar assim, tinham menos quantia e eram de qualidades melhores, porque não eram livros comerciais, não vendia tanto, não tinha gente procurando, não era assunto comercial. A própria editora Pensamento, aqui no Brasil, publicava livros bem mais específicos. Hoje, hoje, ela é uma editora comercial, quer vender? Mas, no passado, não era bem assim. Então, o que acontece? A informação, ela existia, mas ela não estava com essa quantia exagerada e todo mundo querendo ensinar para os outros alguma coisa. Então, a tal da Era de Aquários, quando mal entendia, as pessoas pensavam que vai vir tudo à tona, tudo disponível, não tem mais segredos, tudo é revelado. Eu penso o contrário. Nesses últimos décadas, o que eu vejo é que tem que haver resguardo, tem que haver proteção, tem que haver cuidado. a coisa boa, você perde no meio da coisa ruim, a reta informação, você perde no meio da falsificação. Então, se as escolas de mistérios existiam, e eu acredito que existiam, elas estão restritas, porque há muita poluição em torno delas. Então, vai ser necessário que o candidato se prepare bem, tenha uma mente sábia, tenha um bom discernimento. Aí vem o famoso discernimento, o Viveca, uma mente crítica, não pode ser ingênuo, não pode ser enganado, tem que ter lucidez. Tem todo o processo que é aquilo que o aspirante precisa fazer, a autopoeporação. Porque se ele não tiver capacidade de perceber o que está sendo oferecido a ele, o produto esotérico sendo oferecido, ele vai embarcar e vai se iludir. E aí vai se distanciar, ele querendo encontrar algo bom e verdadeiro, ele facilmente é desviado. foi o pseudo-esoterismo. Há um autor que já faleceu, mas viveu no século XX, chamado Geoffrey Hodson, que ele disse uma coisa muito interessante, um artigo. Ele era um ser, um trabalhador idôneo, decente, trabalhou muito sobre a questão dos mistérios, a senda espiritual, e ele escreveu um artigo lá pelos anos 70 e poucos, O ocultismo pervertido é um mal crescente. Esse é o título. O ocultismo pervertido é um mal crescente. Aí lá ele diz falsificações, enganações, falsos gurus, práticas sem idoneidades, excesso de pseudo-esoterismo, sem falar as canalizações, que não vou nem entrar nesse detalhe. Então, o que acontece? A reta informação, quando ela não está muito disponível, outras informações se espalham. E aí o que acontece? O aspirante fica tonto, como você falou bem aí no início. Então, aí que é o grande problema. Então, quando eu dei esse meu curso, eu não fui oferecer nada. Eu não sou guru para ninguém, não fui mostrar qual era a melhor sociedade, não fui dizer onde está o reto caminho. eu fui mostrar que a preparação do aspirante tem que ser muito bem feita. O aspirante, primeiro, ele tem que passar pela curiosidade, deixar para trás. A cena espiritual não vai trazer benesses particulares. Não é para o eu, não é para o ego, não é para ser mais feliz, não é para entrar numa boa, não é para saber o que os outros não sabem, não é para ser melhor do que ninguém. A cena espiritual, a cruz branca universal, ou planetária, pelo menos, é um grupo de candidatos ao trabalho. Ao trabalho do bem, da bondade, da compaixão, da sabedoria, de mim e ignorância. Uma autoconvocação, não é, Alberto? Uma autoconvocação, exatamente. Mas é uma autoconvocação e uma autopreparação. Não aparece um ser celeste que fica dando dicas para você, faça isso, faça aquilo. Isso já está tudo publicado. As escolas já divulgaram muita coisa, tem as escolas preparatórias. Então, a gente tem que buscar por conta própria, tem que fazer o reto caminho por conta própria. Mas deixa eu só acrescentar aqui uma outra passagem. Vamos lá. Do próprio Rodson. A iniciação nos mistérios tem continuado até o presente. Está escrevendo aqui já mais nos anos 70, 80, porque ele faleceu em 80 e poucos. Então, até a adição dos mistérios, ela continua existindo. Ela pode estar afastada da grande cidade ou do mundo público, mas ela continua existindo. O aspirante ainda pode se aproximar dos mistérios. Então, isso ele está dizendo agora, 1970 e poucos. E aí eu vou comparar com uma passagem do século II, do famoso Clemente de Alexandria. Era um grego que viveu em Alexandria, e depois a igreja se apropriou dele, chama de São Clemente. Nunca foi bispo, nunca foi padre, ele era um gnóstico. Teve um grande doutor, um grande mestre do gnosticismo cristão. O Clemente, num poema, eu vou só pegar duas linhas, ele fala assim, ó verdadeiramente sagrados mistéricos, a iniciação nos mistérios existe. Século II. Eu estou comparando com o Rodson, século XX. E se a gente pegar outros aí pelo caminho, pegar o Blavatsky do século XIX, pegar outros autores, eles vão dizer, existe o caminho, existe a reta senda, aquela que o Buda já falou, o óptuplo caminho que nos conduz, o caminho da iluminação. Isso existe. O que é difícil é a gente chegar perto dela, porque os desvios são muito grandes. A estrada existe, mas os desvios são variados. E às vezes são bonitos, são atrativos, tem cores, tem danças, tem danças circulares, tem xamanismo, tem tambores. É isso mesmo. No mundo do sufismo, tem os dervishes dançantes, e tem os rodopiantes, e o Rumi, o famoso suf, ele escreveu uma poesia onde ele falava da dança da alma. Minha alma gira, minha alma gira no cosmos. E transformaram essa frase dele em homens girando lá com os vestidos. E aí vem os dervishes dançantes. Então a gente tem que ter esses cuidados. E aí que vem o que eu falei no início. O senso crítico, a mente idônea. Blavatsina, num outro texto que ela divulgou, que não é nem dela, foi o instrutor dela, que são orientações que ela recebeu do próprio instrutor, falavam, em mente aberta, coração puro e intelecto ardente. Escada de ouro. Mente aberta, coração puro e intelecto ardente, forte, vivo, e uma clara percepção espiritual. Esse é o começo do processo. Mente aberta, coração puro, intelecto ardente, fogoso, vivo, forte, e uma clara percepção espiritual. E isso é o que as pessoas não têm. As pessoas têm uma confusa percepção. E se ilude às ilusões do falso esoterismo, ou do semi-esoterismo, ou dos psiquismos da vida. Uns anos atrás, eu visitei fora do Brasil, uma cidade bem conhecida, vou dar o nome, Nova York. E eu cheguei num local de uma instituição bem conhecida. Não vou dar o nome aqui, mas uma instituição bem conhecida do chamado esoterismo, do chamado caminho sério. Aí eu cheguei lá nesse local, que na entrada tinha uma pequena livraria, depois tinha um salão, depois tinha uma porta que levava para outras atividades. Ao entrar, estava sendo oferecido curso de xamanismo, atendimento do tarô, atendimento astrológico, não estou criticando a astrologia, mas estou só mostrando. Tarô, a astrologia, e tinha um quarto cartaz, um atendimento mediúnico. dentro do local. E lá no fundo, eu percebi que tinha uma cortina assim, meio transparente, estava tendo um atendimento. Uma instituição que ensina nos seus textos que a mediunidade comum, estou falando dessa mediunidade comum, simples, ela não faz parte do esoterismo, ela não faz parte do ocultismo para a gente não ser canalizado e nem receber informações e aproximações inadequadas. Isso faz uns 10 anos atrás. Então, as instituições vão perdendo o rumo, o rumo inicial delas, e aí que está o problema. Então, o buscador comum, ele não sabe se ele vai fazer a dança da lua, vai fazer a dança do sol, vai fazer a dança do derviche, ou qualquer dança do mundo, ou dança nenhuma, ele não sabe o que fazer. Então, aí que está o grande problema. Então, a bússola é a reta informação. Mas a reta informação, ela tem como base o discernimento. E aí está o grande problema. Não é fácil ter discernimento. Eu publiquei, dois, três anos atrás, um livro do pensador indiano, Shankara, Shankaracharya. Shankara é a filosofia Vedanta Advaita, que fala da yoga, mas não é a yoga exterior, a yoga da alma, a yoga da consciência. Então, o Shankara, que é um grande pensador da Índia, ele falava muito nisso. A importância da gente adquirir essa capacidade de discernir, de distinguir, de perceber o que é e o que não é. O que é bom e o que é ruim. O que é mais verdadeiro e menos verdadeiro. Mais útil, menos útil. Até que esse discernimento não fica mais distinguindo, mas ele vai direto no ponto. Então, o Shankara colocou, Viveca, o discernimento como a primeira qualidade para um aspirante. Discernimento. O poder do discernimento. Eu acrescentaria aqui, junto com esse discernimento, uma mente reflexiva e crítica. Mas crítica no sentido filosófico, que examina, que pondera, que compara. Não é crítica negativa, mas a crítica do exame. Para a gente, então, poder perceber alguma coisa mais idônea. Aí, voltando aqui na anotação que eu tinha feito, porque o aspirante, ele precisa aspirar. Aspirar em português, quem aspira, aspira a alguma coisa. Até vai a crase na aspiração aí. Então, uma meta, um propósito, uma direção, o caminho. Mas esse aprendizado do aspirante, ele precisa ser com energia, com veracidade, sem ilusão, aí com discernimento, mais uma vez. E aí, junto com tudo isso, a postura devida. A ética, o inegoísmo, a retidão, a justiça, que todos esses grupos do passado tanto falaram. Se a gente vai nos pitagóricos, a gente vai nos platônicos, nos neoplatônicos, nos cristãos originais, eles vão falar muito da retidão, das virtudes, a ética judaica que tanto enfatizou a retidão e a justiça, e assim vai. Então, a ética que não é moral, a ética que vem da alma, que vem do... A ética é um compreender e sentir o que deve ser feito, mas que vem da alma e vem do coração. Houve um filósofo grego chamado Heráclito que definiu o que é ética na filosofia grega. Etos, Antropos, Daimon. Daimon é a luz do Logos. Antropos é o homem e o Etos é a morada. O homem é a morada da luz do Logos. O homem é a morada do Espírito. O homem é a casa do Logos, da mônada, do Espírito Universal. Quando isso está em nós, nós devemos ter a retação, nós devemos viver em harmonia com a vida. quando o indivíduo percebe, intui, se dá conta de algo semelhante a isto e atua bem, a ética é natural. A moral é regra, é norma, é comportamento, faça ou não faça, pode ou não pode, deve ou não deve, e alguém dizendo para a gente o que é certo e o que é errado. Então, a ética das virtudes, a ética idônea e antiga sempre está presente nesses grupos. Então, um grupo para ser relativamente autêntico, tem que enfatizar a ética, a verdade, a justiça, a retidão, um estilo de vida. Se a gente estuda, e eu estudei bastante os neoplatônicos, por exemplo, se a gente vê esses indivíduos lá do passado, a gente vê que o tipo de vida que um candidato à cena espiritual precisa ter é uma vida bem aprimorada, bem sensível. Por exemplo, eu estava relendo ontem da noite, já que nós íamos para falar de mistérios, eu peguei um livro do Plutarco, Os Mistérios de Isis e Osíris. Um autor do século I a C, que viveu em Alexandria, falando das antigas tradições dos mistérios que ele conheceu. E aí ele começa a falar uma parte introdutória e depois ele vai falar de quem é Osíris, quem é Isis, é um outro departamento. Mas no início, ele começa se referindo a um grande local, Heliópolis, um grande local do passado. Heliópolis hoje é um bairro na cidade do Cairo e os islames, quando dominaram a região, destruíram Heliópolis para pegar as pedras e construir casas para ele. Eu fiquei em Heliópolis, por sinal, quando eu estive lá no Cairo, tem pedras pequenas, não tem mais nenhuma casa, nenhum pé, não sobrou mais nada, sobrou só umas pedras no chão. Mas era um grande centro espiritual do passado. Então, o Plutarco, que é o autor do texto, Plutarco está falando do centro de Heliópolis, dos mistérios. Eu só estou ilustrando aqui para dar um exemplo. Sim. Então, ele diz assim, aqueles que já são sacerdotes e aqueles que estão se preparando para participar das celebrações, dos mistérios, tal, precisam, entre outras coisas, não beber vinho. ou vinho, aqui está simbolizando o álcool, não beber vinho, não se aproximar do vinho. Na página anterior, já falava do vegetarianismo. Eu não vou nem entrar em detalhe, porque hoje, que você fala tanto em veganos e tudo, nem precisa dizer que isso é belo, bonito e necessário. Vegetarianismo, não beber bebida alcoólica, não fumar. E acrescenta mais, os sacerdotes, eles têm uma santa, aversão e uma extrema repugnância de cebola. Olha, e eu acrescento, outras tradições, quando falam da cebola, falam duas palavras ao mesmo tempo, cebola e alho. Então, uma comida, o que essa comida tem a ver com tradição espiritual ou coisa parecida? Olha, se o alho afasta até vampiro, segundo a tradição da Idade Média, ele afasta anjo, ele afasta a energia sutil, ele afasta a aura de um instrutor de luz, porque ele é muito forte, é muito denso, é muito pesado, mas não é só isso. Entra na corrente sanguínea, o alho, a cebola é prima, irmã do alho, o alho é mais forte, depois vem a cebola. Então, são coisas assim, por aí a gente tem uma noção, às vezes eu abro esses livros normais que falam de iniciações, de mistério, sociedade secreta, e às vezes tem uma foto do grande líder do século XIX, século XX, às vezes tem uma foto e está ele lá com um cachimbo, é o grande mestre da sociedade iniciática, com um cachimbo, tem um outro lá com o seu copinho de vinho, é suficiente para mim, a foto me diz tudo. Então, a disciplina de vida vai desde os hábitos externos, a postura emocional, o estado mental, porque a tal da purificação é aquilo que os mistérios menores preparam o candidato. Tem que purificar o corpo, purificar as emoções, estados mentais adequados, para a sintonia com os seres de luz é muito sutil, é mais sutil que a FM antiga, a gente falava da AMFM, é mais sutil que a onda de TV, é mais sutil que... É uma onda muito leve, muito sutil, muito tênue, muito tranquila, pacífica. Então, se a gente não conseguir elevar o nosso tom, não tem sintonia espiritual. Alberto, pega eu, você, na nossa idade, eu sou septuagenário já, como eu faço um defrague, como eu faço um defrague, o defrague é aquele negócio dos clusters de computador, você junta as peças perdidas, elimina os espaços em branco, como eu faço hoje, ou com quem está nos assistindo, o aspirante, mesmo se achando que é isso ou aquilo, hoje em dia ele vê que ele é um aspirante, porque ele só sei que nada sei, como dizia o meu conterrâneo. como eu faço hoje, na minha idade, um defrague para voltar para o verdadeiro caminho da iniciação? É complicado, mas é possível. Opa, vamos lá, então. Eu acho que... Não, eu receito, talvez nem saberia indicar... Um começo, um início, tem que ter. Eu acho que uma das primeiras coisas, se não há primeiras, é a gente fazer um exame, uma análise idônea, séria, honesta, porque no caminho espiritual e no caminho do esoterismo tem que haver muita honestidade. Honestidade com a gente, com os outros, com os instrutores. Honestidade, veracidade, retidão é uma palavra fundamental. Então, a gente teria que fazer um exame humilde, sério, verdadeiro, com lucidez e tentar sentir o que realmente eu busco nesta vida. Boa. O que realmente eu almejo, ainda mais se eu já tiver mais de 50 anos, o que eu almejo na minha existência. porque a gente quer um pouco de tudo e é que tem o problema. A gente quer ser iniciado, mas quer ser rico. A gente quer ser esotérico, mas quer ser metido nessa política louca do Brasil ao mesmo tempo. Aí a coisa complica. Então, o Paulo, o famoso São Paulo, dizia que a gente precisa aprender a viver no mundo sem ser do mundo. Isso. Bonita frase. Não ser contaminado pela poluição do mundo e ajudar o mundo a diminuir a sua poluição. Não ser contaminado pela perturbação do mundo. Eu participo de atividades, porque, além do meu passado teosófico, em Brasília, eu criei um grupo de amigos, um grupo chamado Núcleo Lux, Lux, em latim, para estudar, investigar e aprofundar. Mas aprofundar algo mais específico. Budismo, Vedanta, Gnosticismo, Cristianismo esotérico. Porque, quando tem muitos assuntos, a gente fica superficial em todos. Conhece um pouco de tudo e não conhece nada de verdade. Então, para fazer um aprofundamento, a gente selecionou e criamos um grupo com todos esses critérios, com tudo aquilo que é necessário numa vida esotérica autêntica. O grupo existe ainda, Alberto? O grupo ainda existe? Existe agora aqui em São Paulo. É um grupo pequeno, restrito, mas existia em Brasília e existe aqui em São Paulo. Quando eu saí de Brasília, porque eu morei em Brasília até 2015, eu morava em Porto Alegre, de Porto Alegre, eu fui morar em Brasília em 92, 91, 92. Então, fiquei alguns anos em Brasília, hoje eu estou aqui perto da cidade de São Paulo, no interior, numa chácara, uma cidadezinha pequena e eu moro afastado do centro, buscando silêncio na beira de um rio, muita natureza, passarinhos, tucanos e algo do gênero. Ok. Mas o meu trabalho maior é pesquisa e escrever, publicar o que a gente estudou nesses grupos. Bom, eu vou voltar, então, a Brasília. Então, nós criamos esse grupo chamado Núcleo Lux. Aí, quando eu vim para cá, foi criado em Brasília com as mesmas pessoas, o Instituto Garba, Garba é semente, a palavra Garba em sânscrito é semente. Então, o Instituto Garba, que tem uma sede, tem um grupo de pessoas trabalhando, e juntos criamos a editora Garba Lux. Garba Lux. Sementes de Luz. Bom, nesse processo, a gente conversando entre nós, nós dissemos assim, não é um grupo de proselitismo, não é um grupo para querer muita gente, vamos tentar fazer uma auto-preparação individual e grupal, buscando um mergulho e uma aproximação. eu não fugi da tua pergunta e já volto a ela. Enfim, o que a gente precisa? E lá tinha pessoas de tudo que era idade, mais jovens, menos jovens, médios, medianos na idade. Então, a gente precisa, aí eu volto ao início, vamos ser investigadores honestos, lúcidos, críticos, buscando a verdade, mas buscando compreender e trazer para a vida prática. Então, esses critérios básicos, gerais e normais das ordens iniciáticas do passado, que a gente estudava bastante, a gente colocou tudo para nós mesmos. Então, vamos trazer para a nossa vida. Então, o que eu quero? O que eu busco na minha existência? O que eu almejo? Então, se eu estou buscando algo mais profundo, porque o aspirante tem uma fase mais inicial, de curiosidade, ele participa de várias atividades, ele busca grupos, ele quer receber informações secretas, particulares, ele fica um pouco vaidoso, que ele participa de dois, três grupos, ele tem um segredinho que o colega não tem, ele conhece algo que o amigo não conhece, e assim vai. Passado essa babuzeira inicial, ele percebe que não tem nada. Passa um ano, passa dois, passa dez, e ele é apenas um medíocre de sempre. Medíocre no sentido de mediano. Ele está mediano, o grupo é mediano, ele é mediano, ele não avançou, nem deu para trás, nem avançou. Está na mesa. Então, o que é preciso? Ainda mais depois dos 50 anos. Eu tenho que fazer esse balanço, devo, não é? Tenho. Fazer esse balanço e ver que eu não tenho lá mais 50 anos de vida útil, tenho menos. Então, o que eu vou priorizar? E eu devo priorizar vivendo, trazendo. Então, por exemplo, esses hábitos externos são necessários. A prática da meditação diária é fundamental. Todos os dias, no mesmo horário, se possível. Um mergulho interno. Aprender. Claro que tem muita coisa sobre meditação, mas aprender de uma maneira simples, sem criar muita confusão. Uma prática de meditação. Hábitos bons. Reflexão. Buscar uma reta informação. Selecionar entre tudo o que eu conheço. e tentar... Aí vem o lado principal. Tentar sentir o que toca a minha alma. O que a minha alma está querendo. O aspirante precisa perceber isso. Ele não é um aspirante, ele é apenas um curioso. A aspiração começa a vir à tona quando ele começa a descobrir o que faz parte do passado dele. De jornadas anteriores, de séculos anteriores. O que já está registrado. O know-how que ele já tem. Experiências de grupos, de sociedades, contatos que ele já teve. Podem ser muito, mas algum contato com algumas tradições. Redespertar o que já existe é mais fácil do que começar do zero alguma coisa nova. Com certeza. Então, retomar contatos. E aí que vem a tradição dos mistérios. A tradição dos mistérios, um dos papéis dela é a manutenção das informações das várias tradições que já existiram. Porque as almas nascem no século XX e XXI, mas elas nascem com experiências antigas. E sentem saudade do santo grau, dos templários, da alquimia, querem saber da yoga indiana. Às vezes é um resquício que está lá dentro dela. Então, nesse processo do redespertar da alma, é fundamental a pessoa descobrir nela própria o que está lá latente, o que está vibrando dentro dela. isso me ajudou muito. Anos atrás, eu ainda era bem mais jovem. No dia do meu aniversário, por sinal, estava sozinho, estava um aniversário solitário e estava fazendo uma pequena meditação comum, que eu fazia todos os dias, nada decepcional. Mas lá no fundo da minha mente, da alma, da mente, sei lá onde é que foi, não era uma voz, porque ninguém... Eu não dou espaço. Se alguém quiser falar comigo, primeiro me mostra a carteira de identidade. eu não ouço ninguém sem ter certeza com quem eu estou falando. Não, tem que me preocupar, tem que me mostrar a identidade, o psíquico, não dou ouvido, não. Seja quem for, pode dizer que é Deus, eu não quero saber de Deus, eu quero saber de identidade. Mas não era a voz, não era nada, foi um processo intuitivo, mas ficou em mim como se fosse uma frase. Procure identificar na tua alma, no teu coração, o que de fato toca o teu coração. e mergulha nisso. Eu tinha meus 22, 23 anos, ouvi aquilo com atenção e fiz. Procure identificar o que toca mais, o que almeja, porque a gente não se interessa por tudo, a gente tem certas coisas que atraem mais. E aí, então, tem que buscar material, informações, estudos sobre essa tradição. Então, vamos supor assim, que eu me atraio muito pelos cavaleiros da Távola Redonda, pelo Santo Gal, pelos Mistérios da Luz. Então, tem que entender melhor o que é isso, o que isso significa. Ler o Parsifal, fazer algum estudo, saber que os templários originais, o colégio arcano e filosófico dos templários em Toledo, na Espanha. Os templários originais eram uma escola esotérica, eles não eram cavaleiros protetores da Terra Santa, eles não tinham nada que ver com Jerusalém, era uma escola filosófica esotérica que existiu na França e na Espanha. Mas se eu tenho isso dentro de mim, e eu tinha, me chamava a atenção aquelas capas brancas com aquela cruz vermelha, os filmes. Mas por quê? O que isso significa? Aí um dia eu sonhei com Toledo, aí um dia eu fui para Toledo, aí um dia eu fui para Toledo, aí um dia eu mergulhei na história de Toledo no século XII, aí eu descobri que a escola de Toledo foi fundada por dois dos fundadores da ordem do templo original, três deles viveram, eram sete, três deles viveram em Toledo, criaram uma escola interna, criaram uma escola avançada, mergulharam na tradição do Santo Graal, publicaram obras importantes para a Europa inteira. Então, veja só, às vezes um sonho, quando a gente leva em conta, é uma dica. Então, é isso tudo. Então, o que você perguntou, eu não tenho lá uma forma, faça isso, faça aquilo, mas eu diria, sinta, sinta a alma, sinta o coração e trabalhe com isso, não adianta ficar só no sentir. Investigue, procure, e nem tanto externamente. Você só consegue isso no silêncio, se silenciando, né? No silêncio, na reflexão, na introspecção. Por exemplo, assim, um conterrâneo seu aí, lançou, pouco tempo atrás, esse livretinho aqui. Gemas do Oriente. Tá. O Mansur, o Mansur que publicou isso aqui. Isso, o Mansur, o Fernando Mansur aí. Ele publica bons textos e me mandou de presente. Gemas do Oriente. São passagens da Blavatsky, para uma para cada dia da semana, uma para cada dia do mês. Umas mais interessantes, outras nem tanto, mas tem algumas pequenas frases muito interessantes. Mas o que eu quero não é tanto a frase dela. Na introdução, de janeiro, tem uma passagem dos Upanishads, que são livros da Índia antiga, os famosos Upanishads. São 112 livros inteiros que sobreviveram, bonitos, profundos. Olha o que ele diz aqui. Tem a ver com o que a gente está falando. Levantem-se. Acordem. Procurem os grandes instrutores. Prestem atenção. Percebam o caminho. Mas ele é estreito como o fio da navalha. Aí vem a famosa frase que todo mundo usa, vem daqui. Essa é a frase original. O caminho é estreito como o fio da navalha. Difícil de trilhar. Mas quem percebe o que o caminho é, ele tem condição de trilhar. Tem que perceber o invisível, o intangível, o imaterial, o atemporal. Mas essa percepção não é com os olhos e nem com o cérebro. A gente tem que perceber que tem algo mais na nossa vida. Então, a gente tem família, a gente tem netos, a gente tem amigos, a gente tem o supermercado, a gente tem as contas, a gente tem imposto de renda, quando tem renda, pior ainda quando não tem. A gente tem tudo que diz respeito, mas às vezes a gente não dá o tempo necessário, o espaço necessário para a alma. E mesmo quando dá, dá naquela coisa que eu estou comentando aqui em público, mas é algo que eu falava para os amigos. Os esoteristas, muitas vezes, são galinhas-choca, que ficam girando e batendo a asa no chão, protegendo ali, faz poeira, faz movimento, mas não sai do lugar. Ou então, ele é um pavão, que é pior ainda, o pavão abre as suas asas, mostra aquelas penas muito bonitas, mas esquece que está mostrando o teazeiro ao mesmo tempo. Essa é uma frase do famoso Santo Antônio, quando falava do papel e a importância da humildade no caminho espiritual. Não seja como um pavão, abre as suas asas, orgulhosamente, você mostra e esquece que está mostrando o teazeiro branco ali. Então, a gente não pode ficar só no cisca-cisca e nem no se achar que já encontrou tudo. Tem que ter a retidão, a veracidade, a autoconsciência e perceber que a jornada é longa, é difícil. E, como disse um texto gnóstico, um discípulo do Paulo, chamado Silvano, é um texto encontrado no Egito, agora no século XX, naquela biblioteca de Nagy Hamad, famosa descoberta. O Silvano disse algo bem curtinho. O guia, quem leva você para o caminho, o guia é a sua mente. Mas aí que está o detalhe. Uma mente lúcida, com clarezas, desconectadas, orientada, com retidão, que almeja o que é bom e verdadeiro, que valoriza a sabedoria e não o saber comum, não as coisas superficiais. Então, esse papel do buscar com a nossa própria mente. E tem uma outra frase que diz assim, você precisa ser o seu próprio guia, você precisa tornar-se o próprio caminho, a chave é o próprio aspirante. Mas falta confiança para as pessoas, essa que é a grande questão. Exatamente. Mas a confiança a falta é porque ela não tem a clareza, não tem a convicção, porque não mergulhou com profundidade e com a seriedade necessária. A pessoa quer chegar no céu, quer chegar no templo dos mistérios sem esforço ou com pouco esforço. Ganhar de brinde. Não tem brinde, não tem graça, não tem revelação gratuita. Tudo é resultado do que é construído, gerado por nós. é o karma positivo que a gente gera. As nossas ações vão gerar sementes e vão gerar consequências. Mas aí que está o processo. É algo profundo. Então, se o místico quer ter uma sintonia espiritual, ele medita dez horas, duas horas todos os dias. Ele mergulha, ele busca o silêncio, ele reflete muito. Não é aquela coisa de cinco, dez minutinhos e não fazer conta. Então, esse que é o grande problema. Então, as escolas de mistérios, voltando para o nosso início, elas existem para que o verdadeiro buscador, aquele que, com seriedade, com honestidade, com dedicação, já passou pela fase da curiosidade, já passou pelas fases mais iniciais, e se ele está, de fato, querendo algo mais idôneo e com a reta motivação, esse é um grande problema, que eu encontro muito isso na tradição budista, naquele livro da Blavás que a voz do silêncio está muito presente, a questão da reta motivação. O que me move? É o egoísmo ou é o reto, a reta intenção de trabalhar pelo bem do mundo? Para ter essa reta intenção, eu preciso praticar as virtudes, que o budismo chama de seis paramitas. As virtudes, doação, dedicação, seriedade, entusiasmo e outras que vêm junto. Então, eu tinha anotado aqui de uma passagem que eu achei importante, as escolas idôneas, as chamadas escolas esotéricas, elas são pequenos locais para ajudar aquele que já se autoajudou. Opa! Esse é um processo, ele tem que chegar pronto, ele não é preparado. Eu já li, já ouvi aquelas tolices, hoje eu digo, eu abro o meu verbo, tolices, baboseiras, ilusões, as pessoas pensam que chega um mestre de luz na frente dele e o mestre fica ensinando o ABC, fica ensinando coisinhas básicas. Nenhum mestre do mundo vai perder tempo com gente tola, com gente ignorante, com gente despreparada. Ele quer os mais preparados possíveis, os mais capacitados possíveis, com total conhecimento da teadição. Os instrutores, eles são instrutores de teadições distintas. Quem é o instrutor da Vedanta não é o instrutor do cristianismo. Quem é o instrutor do hermetismo não é o instrutor do budismo. Quem é o instrutor da teadição terça não é o instrutor do santo grau. Eles são instrutores de teadições diferentes que trabalham em conjunto. Ok. É um grande grupo universal, planetário, ok. São amigos, são companheiros, são irmãos, ok. Mas tem departamentos. E eles trabalham com os seus departamentos, mantendo aqueles departamentos. Então eu tenho que descobrir a qual departamento a minha alma tem mais relação. Muito bom. Se eu descubro isso, é metade do caminho. Porque aí eu começo a me dirigir para o lado mais correto da minha alma. Correto não é a palavra. Mais autêntico da minha alma. Bom, mas aí eu me aproximo um pouco. Mas é suficiente? Me aparece o grande mestre na minha frente e fica me dando dicas básicas? Não. Ele não vai aparecer. Se ele aparecer, é um engano. Se ele aparecer, é um falso. Ele não vai aparecer. porque as escolas de mistérios no passado tinham sede físicas. Eu visitei o templo de Karnak, que fica a dois quilômetros de Luxor, que é uma maravilha até hoje. a imponência daquelas colunas, que precisa de três, quatro homens para abraçar uma única coluna que sustenta aquele tempo. Ainda tem muita coisa de pé em Karnak. Lá era um grande centro das iniciações do passado. Então, existia uma sede física. O peregrino ia até lá, pedia permissão para ficar, recebia instruções. Isso mudou, porque o mundo mudou. Eu falei lá no início. Com o turismo, com o drone, com os satélites, com a curiosidade, com essa mídia maluca, isso mudou. As escolas de mistérios maiores, elas são no mundo invisível. Não são mais físicas. E se o candidato não tiver a capacidade, ao dormir, ao meditar, ao morrer, de ir com uma alma pura, sensível, preparada, lúcida, ele não vai ter contato com a escola. No máximo, ele pode ter contato com a escola inicial, a escola preparatória, como eu disse. Mas a escola real, ela não é mais no mundo físico para não ser destruída, para não ser poluída. Ela está disponível para a mente-alma. A alma que é mente. Ok, ela está disponível. Mas a preparação é o sujeito que deve fazer. Então, é preciso que a alma esteja vivendo um processo de despertar. Mas eu estudei um pouco de psicanálise. Não diria que sou psicanalista, muito menos psiquiatra ou coisa do gênero. Mas eu fiz um longo estudo. Tem uma biblioteca imensa aqui que estudei bastante. Para viver um pouco melhor, por si não. Então, hoje em dia, eu digo assim, uma escola de mistério precisaria, na antessala, ter uma equipe de psicanalistas atendendo os candidatos. Porque, hoje em dia, esses esoterismos da vida estão gerando muita gente perturbada. E não só o esoterismo, que o Brasil, basta ver o que está acontecendo no Brasil aqui, nesses últimos anos. Tem muita gente perturbada. Então, aí querem levar para a busca espiritual as perturbações normais da nossa psique. Então, é preciso equilíbrio, serenidade, controle, lucidez, serenar a mente. É preciso saber relaxar, é preciso não fantasiar, não imaginar o que não é. Eu tinha um amigo, assim, que às vezes, meditando, ele via uma luzinha. Uma luzinha passava, assim, nos olhos fechados. Ele já achava que era um anjo, ele já achava que era um ser divino. Tudo isso são os perigos. Tem muita armadilha nesse caminho. São as ilusões, as fantasias. Então, a clareza, o senso crítico, o reto... O discernimento, que você falou, é importante. Exatamente. O discernimento, o reto conhecimento, a purificação, a lucidez. Tudo isso são as proteções que a gente precisa ter. E tudo isso são as condições que o aspirante precisa desenvolver por conta própria. Eu até coloquei aqui. Um aprendiz, ele precisa ser bem informado, bem lúcido. Até porque, já foi dito, as coisas santas não devem ser dadas aos cães. Cães são aqueles que ladram, ficam fazendo barulho. Isso. Porque quem só fica no barulho não recebe as coisas santas. A coisa santa tem que ser bem protegida, bem resguardada. Aquilo que eu falei, a vida limpa, o coração puro, é necessário. Um outro instrutor, que eu gosto muito também, porque no Lucas e no Instituto Garba, a gente trabalha com um pouco do ocidente e um pouco do oriente. Então, a gente priorizou. No oriente, basicamente, a tradição budista da Índia e do Tibete. Conheço bem, já vivi entre os lamas tibetanos, já mergulhei nessa tradição. E no ocidente, o gnosticismo pré-cristão, judaico, cristão, o gnosticismo suf e um pouco da cabala antiga, como caminho. Caminho de comparação. Só isso. Bom, aí a gente, quando trabalha com o oriente, tem o Shankara, que nos fala tanto do discernimento. Às vezes, nas escolas de mistérios da antiguidade do ocidente, fala muito em cerimônia, em magia, em símbolos. E às vezes falta um pouco do que a gente consegue hoje. Existia no passado, mas o que a gente consegue hoje, algo mais claro nesse processo preparatório mais urgente. Então, um tibetano chamado Tsongkapa, o fundador da escola dos Gelugpas, ou os que usam a cor amarela no seu gorro, o gorro amarelo, ele falou que o caminho tem três aspectos necessários. O caminho que leva à iluminação tem três pontos centrais. E ele resumiu só em três. Por isso que eu acho bom, porque é só três. que ele chamou de três aspectos do caminho. Renúncia ao eu. Inegoísmo total. Aí já complicou tudo. Com certeza. Aí já ficou difícil. Vamos lá. É um desapego real. Começando por compreender que o eu não existe. Este eu que a gente pensa que a gente é. Aí volta no Shankara, volta em outros autores, volta no Siddhartha ou Buda, que falava que o eu, a ideia de um eu separado, de um eu egoísta, é um equívoco. Shankara diz que é um conceito errôneo. Que a mente cria e a gente vive como se isso fosse verdadeiro. Então, Shankara, voltando ao Tsongkapa, renúncia ao conceito de um eu individual e egoísta. Segunda coisa. Aí é uma palavra tibetana, mas que é fácil de entender. Bodhi Chita. Bodhi, coração. Chita, mente. Chita com dois t's. É C-I-T-T-A. Bodhi com D-H. B-O-D-H-I. Bodhi Chita. Bodhi, coração. Chita, mente. A mente ilumada pelo coração. A mente conduzida pelo coração. Mas o coração, no sentido de coisa piega, um amor apegado. A compaixão profunda. A compaixão conduzindo a ação. A compaixão conduzindo para a reta ação. A compaixão impulsionando. E aí o aspirante aparece. A compaixão gerando a reta motivação na jornada. Inclusive na jornada espiritual. Então, renúncia e Bodhi Chita. E o terceiro aspecto volta para o primeiro. Aí tem um pouco de filosofia budista. Compreender que aquele eu lá, ele é vazio de existência. Ele é apenas uma impressão que a gente tem. A gente tem um corpo separado? Tem, ok. A gente tem uma carne separada? Tem. Mas a vida não é separada. A vida é universal. O espírito é universal. O logos é a consciência universal. Não é individual. Não é particular. O egoísmo é uma ignorância apenas. O sofrimento, como disse Siddhartha, começa pela ignorância. A vidya. A vidya é a causa do sofrimento. A ignorância de não percebermos o que de fato somos. Nós achamos que somos o que não somos. E não percebemos o que somos. Somos vida. Vida é divina e é universal. Isso o Siddhartha já tinha falado. Então, Hudson Kapá reforça. Perceber que aquele eu egoísta é um erro. Então, resumidamente, esses três aspectos eu transformo em dois. A jornada espiritual começa com compaixão e renúncia ao egoísmo. É a grande revolução. É a grande alquimia. O budismo tibetano se refere a isso. O budismo do Tsong Kapá, inclusive, se refere a isso como sendo uma transmutação alquímica. sair do egoísmo e passar para o alquimismo. Transformar o estado da mente. Isso não precisa de templo. Isso não precisa de roupa colorida. Isso não precisa de joias. Isso não precisa de cerimônia. Isso não precisa de coisa exótica. Isso não precisa de lua. Não precisa de dança solar. É só deixar de ser egoísta e se transformar em uma alma alquimista. Isto é o caminho espiritual. Blavatsky, eu anotei aqui, no Ocultismo Prático, seu livro importante, um livro fino que está em português, Ocultismo Prático, que a palavra ocultismo hoje está totalmente corrompida. Qualquer porcaria, até um Paulo Coelho da Vida, pessoas pensam que é um ocultismo. Ocultismo, Gupta Vidya é a ciência secreta, é a sabedoria da alma, que ela chamava de Atma Vidya. Vidya é a sabedoria, conhecimento, sábio. Sabedoria, Atma, Espírito. Então, ela tratando da Atma Vidya, ela diz, a verdadeira Atma Vidya, o verdadeiro ocultismo, é a renúncia ao eu. Olha aí. Ponto, tá bom? Então, aí que está o grande problema. Nesses grupos pseudo-esotéricos e pseudo-espirituais, está cheio de pessoas egoístas, cheio de pessoas querendo o bem para si próprio, cheio de pessoas equivocadas, cheio de ilusões, pessoas querendo o bem para si, buscando algo mais para si. Isso é o eu. O eu não pode conduzir na reta direção. O eu leva para os desvios. Então, é importante a gente perceber que essa alquimia, ela é aquilo que você me perguntou. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode realizar esta alquimia. Sentir o que a alma quer, sentir o que a nossa alma vibra, almeja, o que pulsa no coração. Tomé, o discípulo de Jesus, autor do Evangelho de Tomé, gnóstico, Tomé dizia, aonde está a mente, está o coração. Com certeza. Com certeza. Eu coaduro... Então, as coisas estão junto. Isso é boditita. Boa de coração, tita a mente. Aonde está a mente, está o coração, e vice-versa. Então, a gente conduz a mente numa direção, é porque o coração quer isso, busca isso. Então, um outro textinho importante, estou citando aqui, só para ilustrar para o nosso ouvinte, um livrinho interessante, chamado Luz no Caminho. Foi publicado, não é? Ela não é autora. Ela editou Luz no Caminho. Mabel Cosmes, é uma inglesa. Isso. Lá no meio do livro, na primeira parte, são duas partes, lá pela metade da primeira parte, diz assim, mata a ambição. Mata numa palavra meia forte, mas tira, desfaz. Não seja movido pela ambição do eu. Desfaz a ambição. E logo depois acrescenta, em ti, no teu interior, está a luz do mundo. A única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Caminho com C maiús. Você que vai iluminar o seu próprio caminho, você que vai perceber para onde está. Se é capaz de percebê-la, esta luz interior, dentro de ti, você segue. Mas se você é incapaz, é inútil procurar em outro lugar. É daí que vem a frase, você é o caminho, a verdade e a vida. Você é o caminho. E Jesus não disse que era ele o caminho. Exato. Na Bíblia Católica, tiraram o verbo. Jesus está falando do eu sou, com letra maiúscula. Eu sou da capala. Ein Sof. Então Jesus está falando da vida cósmica universal, do Espírito universal. Ein Sof. Que pode ser traduzido por eu sou. Existe uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, mas não é da edição recente. A Bíblia de Jerusalém foi feita no mundo católico em 1970 e poucos e 80 no Brasil. Foi uma revisão que eles estavam fazendo porque alguns dos editores da Bíblia de Jerusalém eram arqueólogos que trabalharam com os manuscritos do Mar Morto. O diretor das pesquisas lá no Mar Morto foi o editor-chefe da Bíblia de Jerusalém. Então eles botaram algumas vestidas, melhorando, alguns concertos e perceberam. Eles descobriram textos antigos e foram fazer correções. Sim. Aí, nesta Bíblia de Jerusalém no Brasil, da editora Paulina de 1984, depois eles estragaram o que eles tinham feito. Então nessa edição de 84, que está por aqui ao meu lado, por sinal, seguidamente eu estou usando ela. Lá fala do eu sou e no próprio texto do João está todas as letras em letra maiúscula, não apenas o eu, o e, o sou, o s, todas as letras em maiúscula, para chamar a atenção que Jesus não está falando dele. Olha que legal. É escrito assim, eu sou, com letra maiúscula, eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente, é isso que eu sempre defendi, até escrevi um livro sobre isso. É isso, o espírito em nós, a vida em nós, o logos em nós, o eu sou em nós, em todos. só que em alguns está dormindo, em alguns está dormindo total, em outros 5% acordado, então esse despertar interior é que é demorado, ok, sabemos disso, mas dentro de nós tem algo presente. Eu gosto muito do termo logos dos gregos, mas entendendo bem que logos não é palavra, não é razão, não é verbo, mas é uma energia espiritual, o espírito universal, fogo logos universal. Então esse logos presente em nós. Lá no Siddhartha, lá no budismo tibetano, é falado em natureza Buda, mas não Buda Siddhartha, Buda iluminação. Natureza Buda presente em nós. Natureza Buda presente em todos. A mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Bom, então se a gente não perceber em nós a luz que ilumina o caminho, não adianta procurar em outro lugar. É isso. vai ser uma vagalume sendo puxada por uma luz falsa. A luz parece branca, mas quando você chegar perto, ela brilha, brilha e muda de cor e fica cinza, fica marrom e daqui a pouco a gente foi enganado. A luz pura, ela tem que pulsar no coração do homem. A pulsação do homem é o que conduz. A pulsação da alma, a luz interna. Aí eu vou citar mais uma pessoa aqui, que no meu curso eu ia ilustrando. Então, aqui eu estou resumindo. Lá no curso eu demorava meia hora para passar. Vou demorar meio minuto. Uma americana já falecida chamada Joy Mills, uma teósofa americana, muito estudiosa da doutrina secreta, publicou obras importantes, trabalhou muito nos Estados Unidos. No começo da minha jornada, por aquelas coincidências da vida, eu fiz um curso com ela, bem jovenzinho, na Argentina, na cidade de Córdoba. Ela veio na Argentina e tinha um curso lá de uma semana. Um curso intenso, muito, muito, muito energético, vamos chamar assim. E ela tem uma frase simples, mas que dá uma dica. Há uma via que conduz ao castelo do Graal. Na simbologia, o castelo do Graal está numa alta montanha, um grande castelo, e dentro do castelo está o cálice, irradiando luz, irradiando a água da vida, irradiando sabedoria. Ok, isso é uma simbologia. A grande questão é descobrirmos qual é a montanha e aonde está o castelo. Aí ela diz, há uma via, há um caminho que conduz a essa montanha. Mas a grande questão é a gente encontrar o começo desse caminho. Depois que encontra, fica um pouco mais fácil. O começo do caminho é isso que está sendo falado agora. O homem precisa encontrar dentro dele mesmo. Vós sois o caminho. Vós sois o caminho e a vida. Quando esse processo do autodescobrimento verdadeiro, porque hoje em dia tem muita gente falando, por exemplo, o Cris na Morte. Eu conheço muito o Cris na Morte, não pessoalmente, mas os livros, mas não dou lá tanta atenção como o outro. Fica um discurso muito fanático. O Cris na Morte fala, o Cris na Morte fica só no Cris na Morte. O autodescobrimento, conhecer-se a si mesmo. O Sócrates já tinha falado tudo isso. Mas uma coisa é falar, outra coisa é a gente fazer. Bom, então quando a gente consegue sentir que há uma pulsação interna, quando a gente já tem convicção, convicção no bom sentido, certeza que não somos apenas corpo, que a mente não morre, que existe uma alma, que a alma sobrevive à morte física, que o fluxo da vida é muito longo, que a existência da alma é uma jornalinha imensa. Aí a gente tem que começar a perceber que não vale a pena ficar sofrendo vida após vida. O normal da nossa inexistência é nascer, crescer, sofrer e morrer. Muito trabalho e pouco dinheiro. Muito esforço e muito assim tal. Eu estou aqui falando onde foi queimado o meu sogro. O final da vida dele foi terrível. Sofreu muito, com Alzheimer muito avançado. E assim vai. Então a gente tem nas famílias muita dor, muito sofrimento e talvez até nós mesmos já tivemos ou possamos ter no futuro. Então para que ficar nessa repetição de dor e sofrimento? Para que não avançar um pouco mais? O Shankara, que eu gosto muito, que é esse autor que eu citei aqui, o Shankara dizia, eu vou traduzir, mas mais ou menos ele dizia o seguinte, a gente precisa chegar no estado de alergia, mas não alergia comum do nariz, alergia do ciclo da existência. a alergia de nascer e sofrer. Quando a gente conseguir cansar de nascer e sofrer, a gente vai querer andar mais rápido. A gente vai se esforçar para andar mais rápido. Mas aí vai ter que pensar e descobrir uma lição fundamental. ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, nem seres humanos, nem animais. O sofrimento atrapalha e é um grande problema para todo mundo. Então, todos querem a felicidade, todos querem paz, todos querem serenidade. Eu não posso querer só para mim mesmo. Eu preciso querer para todos. Eu me lembro que eu fiz um curso em 90 e poucos com o Dalai Lama, curso presencial. E aí ele usou uma frase muito curiosa, simples, mas muito curiosa. Ele disse assim, especialmente no Ocidente, você fala muito em democracia, que é uma meta importante, ter democracia. Mas a democracia é para todos. e todos sofrem. Então, não é justo eu querer não sofrer individualmente apenas. Eu apenas, apenas eu ser feliz e ignorar o coletivo. Um buscador democrático, ele tem que pensar na dor coletiva. Com certeza. Tem que pensar no problema de todos. E como que ele vai diminuir o problema de todos? Primeiro, não aumentando. Não aumentando a perturbação no planeta. Segundo, diminuindo o seu e criando condições em si mesmo de ser um terapeuta. Não um terapeuta profissional, no sentido comum da palavra. Terapeuta como tinha lá no Egito. Os curadores das almas. Pois as almas é que estão perturbadas. As mentes. Não as almas. As mentes é que estão perturbadas. São mentes perturbadas que fazem as guerras. São mentes perturbadas que fazem as armas. São mentes perturbadas que exploram. São mentes perturbadas que perturbam o planeta. Então, a grande contribuição de cada um ela é possível. Aí eu volto tudo que eu já falei. A transformação interna, o altruísmo, o inegoísmo. E isso tudo é o despertar da jornada do aspirante. Muito bom. e sem ficar querendo encontrar de um dia para o outro. Porque aí é ambição. A porta se abre quando ele está preparado. E hoje em dia eu tenho total convicção. Não importa onde morar. Não importa. Eu conheço, mas não vou contar aqui, eu conheço um caso do começo do século XX, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, uma fazenda. eu conheço, contado pelo próprio, e ele registrou num texto semi-privado o relato. Num dado momento, ele muito doente, um tibetano com a sua veste amarela apareceu no quarto dele, numa fazenda do Rio Grande do Sul. Esse sujeito ficou bom em dois dias, se tornou um grande trabalhador, andou pelo mundo, trabalhou. Quando é o caso, os instrutores vão ao nosso encontro. Eu não tenho que estar correndo em direção a eles, eu tenho que correr em direção à minha alma, à minha natureza interior, criar a reta vida, a reta condição. E sempre levando em conta que a gente tem que despertar o lado luz da nossa mente, não o lado sombras, como diria o Jung. luz e trevas, luz e sombras. esse despertar tem que ser bem feito. Então, é isso. A porta se abre quando o candidato está bem preparado, mas o candidato bem preparado, ele tem que trabalhar bem. E por isso que falam, está aí, a porta é estreita, porque realmente o trabalho é... Portas amplas existem, mas a porta que leva o verdadeiro caminho e aquele templo em cima da montanha, ela é estreita e poucos, infelizmente, são os que encontram. Era bom que tivesse muitos que encontraram, muitos seres iluminados, mas infelizmente são poucos. E essa balança de luz e trevas, a gente vê que às vezes as trevas estão fortes no planeta. Então, é preciso que o exército, exército é uma palavra boa, que a força da Cruz Branca, eu uso o Cruz Branca Internacional, para não falar em exército, que a equipe da Cruz da Luz, a Cruz Branca Internacional, aumente. Legal, gostei do termo aí. Gostei do termo. Alberto, eu soube... Nossa, foi muito bom a gente conversar. E eu soube que você está lançando um livro, é isso? Você já lançou um monte, mas parece que, aproveitando essa nossa conversa... É, eu tenho lançado... Eu tenho lançado... Eu tenho uns livros do passado que já estão até esgotados. Sim, mas parece que você está lançando algo novo aí. Lá em Brasília, eu tinha escrito a libertação do sofrimento no budismo tibetano. Esse está bem esgotado. O recente, esse aqui, foi lançado agora, agora em janeiro. Bardezanes e o Zino Zetomé. Bardezanes não é conhecido no Brasil, mas foi um grande cristão, um gnóstico, um filósofo, filósofo, gnóstico, herético cristão, herético no bom sentido, um buscador. e ele conheceu e ele trabalhou com os hinos de Tomé. Tomé não é apenas aquele que conviveu com Jesus, mas tem o evangelho de Tomé, tem o livro de Tomé, tem o apocalipse de Tomé, e tem dois hinos atribuídos a Tomé. Então, é um livro não muito fino, inclusive, um trabalho extenso que eu apresento em 20 capítulos, quem é o filósofo gnóstico, Bardezanes, e depois eu e a minha esposa ajudou nesse livro, Jane Dúlius, a gente trabalha traduzindo e comentando esses dois hinos de Tomé. É um livro assim para quem se interessa pelo cristianismo esotérico. Tá, me diz uma coisa, as pessoas que, porventura, tiverem interesse, onde é que acessam suas obras? Você tem um site, alguma coisa assim? Eu, pessoalmente, não tenho nada. Não, tá. Eu não tenho nada porque, como eu falei no início, meu trabalho é mais privado. Mas a editora, Ah, você tem uma editora. Uma editora que tem um site, garbalux.org.br. Ah, eu já vou colocar o crédito aqui embaixo e as pessoas acessam lá. É o Garba com BH. Garba com BH, junto Lux. garbalux.org.br. Então, lá tem esses livros novos. O outro anterior, que foi o ano passado, é esse dos Templários. Tá. O Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo. Esse que eu falei do Shankar também, tá? Mas deixa eu falar do último. Esse aqui é o outro trabalho bem importante, O Mistério da Ética, que eu vou lá no Heráclito, eu vou lá na... O que é ética? O que é moral? A distinção disso tudo? É o primeiro livro do nosso trabalho. Por quê? Porque a ética é fundamental. Eu fiz um programa na vida espiritual sobre... Eu fiz um programa que você deve conhecer, claro, Ética Anicômaco. Sim. A distinção do programa é uma lição e tanta, isso aqui, né? Ele falando do filho. Eu e a minha filha trabalhamos bastante com o gnosticismo. Então, ela tem um canal chamado Canal Viveca na internet. Sim. E esse livro é meu e dela, Agnoses de João. Não apenas no quarto evangelho, mas o apócrifo de João. Está na página da editora também, né? Está lá na editora. Então, o meu trabalho hoje em dia, eu estou aqui quieto, estou bem no silêncio. Ótimo. O meu trabalho é tentar colocar no papel, porque eu estudei muito, pesquisei muito, busquei muito livro, e uma dessas a gente vai embora e fica tudo incompleto. Então, estou tentando colocar no papel e deixar para uma pequena contribuição. Alberto, muito obrigado pela sua participação. Foi rinquíssima. olha, dá para pensar, foi muito bom, muito bom. Você abriu a... Abriu a mente. O objetivo do Vida Inteligente é isso, fazer com que as pessoas pensem. Bom, buscar. O seu título diz tudo, então, me embalei. Vida e inteligência. Tem que ser, né? Tem que fazer. Então, é isso aí. Alberto, obrigado e até uma próxima oportunidade. Para dar uma oportunidade. Eu gostei de estar aqui com você e que os nossos ouvintes também se motivem um pouco para buscarem a sua alma e a sua luz interna. Com certeza. Um fraterno abraço. Tchau. Tchau. Gente, foi boa conversa, né? É isso. Vamos acessar o site, ver os livros do Alberto. São muito bons. Gostei para trazê-lo, mas consegui. Então, semana que vem tem mais. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL